hoje tem que trabalhar em casa mesmo eu vou fazer os rosários santinhos e que eu não tenho mais nada bom domingo são 20 para meia noite o horário que eu resolvi trabalhar ontem comecei não quis continuar pregui acabei fazendo só essa hoje eu já almoço almocei dormi a tarde e agora 15 para meia noite resolvi começar a trabalhar vamos ver aqui acho que eu vou porque eu dormi a tarde inteira vamos lá começar a semana já que o final de semana não serve nada vamos lá e hoje eu quero ver se eu termino e os rosarinhos e as voçantinhas que eu comecei ontem é muita chuva gente eu fico olhando se a chuva aqui me dá vontade de dormir eu vou voltar para trabalhar e aí 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 Vou encerrar o vídeo de hoje. Continuando trabalhando, como vocês viram, eu terminei os grossantinhos maiorzinhos. Esse azul ficou muito neném. Agora eu estou terminando, terminando não, nem na metade ainda do que eu tenho que fazer. Vai sair cinco brancas, primeiro vou fazer tudo elas para depois separar para ver o que eu vou fazer do chaveiro, o que eu vou fazer rosário. Vou fazer as quantidades certinhas. E amanhã eu volto. Tchau.